Pensei que você ia estar com aquele colar havaiano, todo em clima de carnaval, você usou tanto aquele gorrinho do papai no réu que eu achei que você ia estar todo vestido a caráter. MC Grão Informática, sempre uma promoção boa. Olha só os equipamentos à pronta entrega. Chegou aqui, escolheu o pente 100, 133, com kit ou sem kit. Financiou, aprovou, leva na hora. Agora me fala uma coisa, financiamento em até quantas vezes? Até 19 vezes. 19 parcelas, olha só. A gente começa mostrando promoção no MaxiCard, aliás, esse preço está desde o ano passado, eles estão mantendo pra você. Esse aqui, o liso branco, pra 300 cartões, micro serrilha perfeita pra você destacar e elaborar o seu próprio cartão de visita. Liso branco pra 300 cartões, quanto? 12 reais, continua. 12 reais? 12 reais. Continua o preço. Vamos dar uma voltinha aqui pela MC Grão, a loja completíssima, você vai encontrar games, softwares, aplicativos, educativos. E aqui numa promoção especial, você dá licença só um minutinho, sei que eu vou atrapalhar seu jogo, mas depois você volta, tá? Aqui ó, a gente vai mostrar um equipamento, só que não com esse monitor, tá certo, Paulo? É, o monitor é de 14 polegadas, tá? Esse aqui é de 17, é com monitor de 14 polegadas, viu gente? É um Pentium 100 MHz, 1.28 de HD, 16 MB de memória RAM, kit multimídia de 8 velocidades e um monitor de 14 não entrelaçado. Uma mais 18 de 134 reais. É isso? Uma mais 18 de 134 e você ainda ganha comprando esse equipamento que nós mostramos, essa agenda eletrônica aqui da Cássio. Então, na compra desse equipamento, agenda eletrônica pra você aqui na MC Grão Informática. Isso. Outro preço. E a outra promoção é da placa de Internet Blaster, R$ 33,600, fantástica pra internet, tá? Duas iguais de R$ 99,00 só. Mantendo a promoção, hein? Duas de R$ 99,00 a promoção pra você aqui na MC Grão Informática, loja completíssima e sempre fazendo muito sucesso. Essa promoção vai até sexta-feira, segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado. Das 9h às 18h. São dois endereços. Aqui, Rua Vagem Grande, 14h, no Tato a Pé. Fica paralela a... Aumento o carrão, tá? Paralela com a Rádio Auleste. Com a Rádio Auleste. Facinho de encontrar. E a outra loja, virindo a professor Luiz Inácio de Anhá e a Mello, 1526, na Vila Prudente Telefone de lá. Luiz, 69150299. E o daqui, 2184443. Espero por vocês. MC Grão Informática. É isso aí.